Eu queria agradecer muito aos nossos telespectadores, que são internautas e que nos assistem através do portal MeioNorte.com. Doutora Adriana, a gente é assistido no mundo inteiro por essa plataforma digital e eu fico muito feliz pela audiência que a gente tem tido através do portal MeioNorte.com. Eu quero até aproveitar para mandar um abraço bem especial para um internauta que está me assistindo agora, ao vivo, diretamente de São Paulo. Olha aí, Carlinha, bom dia, sou o Chaguinha de São Paulo, assistindo o seu programa, sou fã da revista. Olha, já que o clima é dos namorados, arranja aí uma namorada para mim também, porque eu estou solteiro e no próximo ano estou indo para a Teresina, de vez, com fé em Deus. Eita, Chaguinha, pois tu vem aqui, meu irmão, vem aqui que é para a gente arrumar este casamento para ti. Pois é. Hoje é dia, faz uma promessa hoje, Chaguinha, hoje é dia de Santo Antônio, dia de Santo Casamenteiro, né? E aí eu vou esperar você vir aqui, muito obrigada pela audiência, tá? Fico muito feliz realmente de receber o carinho aí dos nossos telespectadores através do portal MeioNorte.com. E agora estamos no ar com o quadro Café com Lei. Café com Lei, oferecimento, polpa de frutas Rio Grande, saúde e sabor todos os dias. Próximo sábado, dia 15 de junho, é o dia mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa. E hoje a doutora Adriana Carvalho vai falar sobre o que caracteriza a violência contra o idoso, penalidades e como você pode denunciar esses maus tratos, não é doutora Adriana? Bom dia. Bom dia, Carla, bom dia a todos que estão nos ouvindo. E nada mais justo do que um dia para, um dia específico para que a gente possa refletir sobre a questão do idoso. Isto porque, Carla, segundo o IBGE, nós já temos mais de 30 milhões de idosos no Brasil. E em 2031, seremos mais da metade da população que temos hoje de criança até 14 anos de idade. Ou seja, em 2031, a população do Brasil será de mais idosos do que de crianças e adolescentes, né? E qual a importância desse dia? A principal importância é a gente refletir sobre o cuidado com o idoso, o respeito com o idoso, a atenção que se deve dar ao idoso. Eu, antes de vir para cá com esse tema, eu estava pensando, Carla, especificamente na minha mãe. Eu sei que alguns idosos que são muito aguerridos, como é o caso da sua mãe, que é batalhadora, que é lutadora, que está trabalhando, essas pessoas, elas até, de certa forma, se incomodam quando a gente diz, é idosa. A minha mãe, eu acho que ela se incomoda um pouco, porque, na realidade, eu estava analisando, a gente envelhece apenas a nossa casca, Carla. Sim, só a casca. Por dentro, nós somos a mesma pessoa. A mesma pessoa. Idade são números. Então, assim, às vezes, o idoso, ele envelhece no lar, mas ele não é tido como alguém que foi útil durante a sua vida de trabalho. Ou seja, ele é escanteado, ele é colocado no segundo plano e, muitas vezes, ele só é, a família até se interessa por ele, se ele tiver uma aposentadoria e uma pensão para receber. Infelizmente. Infelizmente, é assim. Então, a gente tem que pensar que esse dia mundial, que é sábado, seria muito bom que a população refletisse sobre os valores que o idoso traz, sobre a experiência que ele agrega na sociedade, né? E as formas de violência que existem contra o idoso são absurdas. Semelhantemente ao que acontece na violência contra a mulher, que é a violência psicológica, física, moral, patrimonial, os idosos também sofrem. É tanto que existem delegacias especializadas no direito do idoso, né? Na proteção aos direitos dos idosos. Por quê? Porque muitos idosos, Carla, só estão dentro de um lar, como eu falei anteriormente, porque ele tem um cartão que pode servir para toda a família se beneficiar dele. Inclusive, fazendo os empréstimos e empréstimos para comprar uma moto para o neto. Eu que trabalho na área previdenciária, a gente vê muito isso, certo? Então, é necessário que a gente se reeduque, que a gente aprenda a ter uma consciência de valorização ao idoso. E aí, eu queria também aproveitar a oportunidade que a gente está falando do idoso, para a gente também falar com relação, assim, à idade, o que acontece? A gente tem que começar a se preparar para o envelhecimento. Exatamente. E muitas vezes, a gente pensa... Eu sei que a gente nunca sabe o que vai acontecer na vida da gente, mas é preciso que a gente também se prepare para o envelhecimento. E quando eu falo se preparar para o envelhecimento, eu estou falando de procurar ter uma vida saudável. Com qualidade. Com qualidade. E procurar pensar também no seu futuro. Porque o que acontece? Às vezes, a gente ganha um valor e a gente gasta todo aquele valor. E aí, a gente não deixa nenhuma economia lá para o futuro. Porque a pessoa, quando está idosa, ela tem os medicamentos, ela tem exames para fazer. Então, assim, é fisioterapia, é até mesmo uma qualidade de vida, né? Você quer fazer uma hidroginástica, quer fazer uma coisa... E a melhor coisa do mundo é você ter uma reserva para você se cuidar. Para você não ficar dependendo de filho, de neto, ou isso, ou aquilo. Para você não se chatear lá no futuro. Porque quando a gente é jovem, doutora Adriana, a gente proporciona tudo de bom e de melhor para os filhos. Aí, quando chega na fase da velhice, muitas vezes, você já não trabalha tanto. O seu rendimento já não é igual quando você era jovem. Você não tem a capacidade laboral igual, né? Igual, não adianta. Então, muitas pessoas, às vezes, não pensam no futuro. E aí, eu aproveito essa oportunidade da gente estar falando sobre isso aqui para conscientizar também as pessoas com relação ao futuro, né, doutora Adriana? É necessário que a gente se prepare psicologicamente, emocionalmente, financeiramente para a velhice. Como eu falei inicialmente, em 2031, que não está tão longe, a população brasileira, a metade será superior, a metade, sim, a população brasileira será superior a crianças e adolescentes. Então, se nós não prepararmos inicialmente, agora, a conscientização da valorização do idoso, do respeito ao idoso, porque, muitas vezes, dentro de casa, e foi bom você falar na questão da economia, Carla, mas nós também estamos vivendo em tempos de crise e é bom que se diga que esse idoso, como você bem falou, ele passa a ter uma renda inferior, porque ele também não tem mais a capacidade de se movimentar para vários trabalhos. Ou ele tem aquela aposentadoria, ou, no máximo, ele consegue fazer aquela atividade para manter-se, para ter sua renda. Mas o que acontece? É necessário que, desde as séries iniciais, se proponha uma educação de valorização à pessoa idosa. Porque, como diz o velho ditado, se eu não morrer de novo, de velho eu não escapo. Eu não escapo. E quantos idosos estão dentro de casa, nesse momento, e são tratados como, ah, o senhor já devia ter era morrido, ah, mas o senhor dá trabalho, ah, mas você me incomodou, ou velho enjoado. Ou velha nojenta, com glória assenta, arrasada. Velho rabugento, velho nojento. Então, assim, a senilidade, que é a idade avançada, ela traz características próprias, assim como a infância também. Você não precisa ter todo o cuidado, toda a atenção com a criança quando está na fase da infância. Uma mãe não cuida dos seus filhos, dá a sopinha na hora, dá a aguinha na hora, dá o remédio na hora, dá o suco na hora, dá o banho na hora. Quando a pessoa se torna idosa, e cada um de nós, se não morrermos jovem, vamos envelhecer, a gente precisa ter responsabilidade com esse idoso. Ele precisa do banho se ele não tem, porque a velhice já traz consigo problemas de saúde. De saúde, sim. As suas articulações não são a mesma, né? O seu vigor físico não é o mesmo. Então, o que isso implica dizer? Que muitas vezes ele não tem condição sequer de mais se alimentar sozinho, às vezes ele precisa de um cuidador. E quantas famílias, Carla, eu conheço, famílias que o idoso está interditado, algum familiar fica de posse do cartão, do benefício dele, mas se quer, e ele precisa de fraldas geriátricas, precisa pagar a cuidadora e muitas vezes o que acontece, os familiares tratam aquele dinheiro como se fosse propriedade sua e não do idoso, secularizando, terceirizando aquele cuidado. E sabe o que eu acho pior, doutora Adriana? É um idoso que muitas vezes é cuidado pelos cuidadores e os filhos nem aparecem para ver. Eu acho que isso ainda é o pior, é lamentável, porque quando a pessoa se torna um idoso, ele fica muito mais frágil. E vulnerável. E vulnerável. Eu digo isso porque, assim, o que mais fazia meu pai ficar feliz era a gente estar por perto dele. Era a presença dos filhos, dos netos, da família, sabe? Embora tivesse cuidadores, alguém para cuidar, porque todo mundo precisa trabalhar, tem aquela rotina do dia a dia e tudo, mas é uma coisa que deixa os idosos felizes, é a presença da família. É, o aconchego dos filhos, dos netos. E muitas vezes tem até o dinheiro, né? Exatamente. A gente tem situações em que famílias têm muito dinheiro, mas aí também do que adianta ter o dinheiro e não ter o amor? Se não tiver o cuidado, se não tiver a atenção, às vezes o idoso gosta de ser ouvido, ele gosta de ser respeitado. E você, se porventura, presenciar aqui num lar, um vizinho ou num apartamento que você mora, você vê que aquele idoso, ele não está comendo na hora, ele não está se alimentando na hora, você vê muitas vezes um gemidozinho ali baixinho, não se cale, não se omita. É uma obrigação de todos, é uma obrigação de toda a sociedade velar pela pessoa idosa, respeitando sequer as suas vagas em supermercados, em farmácia, em shopping, tudo começa com a educação, Carla. E você só disca sem. Exatamente. O disque sem, que é dos direitos humanos, que tem o cuidado de encaminhar essa denúncia que é anônima, é anônima, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, assim, em tomando conhecimento que existe o caso de um idoso que está passando por maus tratos, e quando eu digo maus tratos, não é murro, não é tapa, não é necessariamente isso, mas o idoso fica sem se alimentar, porque alguém da casa esqueceu. O idoso está com dois dias que não toma banho, porque ninguém se propõe a banhá-lo, se não tem um cuidador. Então, esse tipo de coisa que muitas vezes passa despercebido como uma desatenção, é violência contra o idoso. Denuncie. Denuncie. Obrigada, doutora Adriana. Por nada, Carlinha, um abraço a todos os idosos. Um abraço a todos os idosos. E em especial para a minha mãezinha. A minha mãe também. E para a minha avó também. Ah, não tenho mais. Minha avó Maria, maravilhosa. E esse foi o quadro Café com Lei. Café com Lei. Oferecimento. Poupa de frutas Rio Grande. Saúde e sabor todos os dias. Música 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 Obrigado.